Música Eu fiz questão de estar aqui, porque aqui gente, fica os peões, os locutores, aqui eu falo que é a tua segunda casa, posso dizer assim? Ah, com certeza né Vaguinho, primeiramente quero te cumprimentar, parabenizar vocês pela cobertura sensacional da grande Expo Fernandópolis esse ano E agora é Palmeiras do Oeste, é a FEPB, parabéns ao Fabão, que a FAP promoções e eventos, aliás a Prates e Prates promoções e eventos, o nosso amigo Fabão E na verdade é uma semana que a chuva veio e veio com bastante gás né, nós não podemos reclamar porque chuva é coisa de Deus e quantas e quantas pessoas precisam da chuva E a festa, acredito eu Vaguinho, que hoje vai ser muito boa, começamos ontem, fizemos a primeira etapa do rodeio de bate-chuva Mas hoje, graças a Deus, Deus deu uma, o São Pedro deu uma, deu uma trégua pra nós, uma acalmada, hoje tem show do Bruno de Barreto É com toda a satisfação e alegria do mundo que nós estamos chegando, puro e simplesmente, pra levar o melhor do rodeio até vocês O que tem do rodeio é uma galera que curte, sabe do que é o nosso esporte, e é como você disse, essa é a nossa segunda casa né Vaguinho É onde a gente busca o nosso pão, é onde a gente renova as energias, porque aqui no Fundo dos Freitos a gente se encontra com a grande maioria Não vou dizer que são todos amigos, que às vezes a gente encontra com alguns que, na verdade, é de outros estados, a gente não conhece Mas a grande maioria, sempre no Fundo dos Freitos, a grande parte são amigos nossos É motivo de alegria pra nós, né, dividir esse local de bastante energia, agora mesmo Eu vi os competidores unidos fazendo oração, é bonito, né, coisa que a gente vê nos dias de hoje, é muito importante Porque Deus é tudo né, Vaguinho, onde tem Deus tem a perfeição, com certeza Se Deus é por nós, vencerá por nós Se Deus é por nós, vencerá por nós Vamos falar no DG, como é que estão o nível do rodeio, como é que está sendo trabalhar essa chuva arada que Deus está mandando E eu sei que rodeio com chuva, com som, é pau, não para É, esse ano a Palmeira do Oeste está inovando, trazendo o campeonato aqui pelo Zeta, né É um campeonato que vem pelo Brasil inteiro, já conquistou o Brasil inteiro mesmo E trazendo bons competidores, bons animais, na noite de ontem mesmo, deu um rodeio muito bom De nível muito alto de paradas, paradas muito boas E aqui a gente, eles trouxeram o que é de melhor, trouxeram os meninos da ferragem Fazendo uma estrutura de ferragem, fundo preto e embretamento Tudo muito bem organizado, eles estão de parabéns João Paulo e Iago, mas não é a dupla sertaneja não, viu gente É a dupla de salva-vidas, esses meninos que são verdadeiros heróis da arena São anjos de Deus que vai pra cima do touro, vai pra baixo, tira o peão, desamarra a mão Toma a cabeçada, se assim for preciso, são os salva-vidas do rodeio Como é que tá sendo, João Paulo, trabalhar aqui no rodeio de Palmeiras do Oeste? Boiada bruta, sei que vocês não podem piscar, mas como é que tá sendo o trabalho de vocês aqui? Rapaz, por enquanto, graças a Deus, tá tudo tranquilo, graças a Deus Ontem foi, a chuvinha atrapalhou um pouco, mas correu tudo bem o serviço Graças a Deus, a gente não precisou trabalhar muito A gente se precisar, a gente trabalha, mas a gente torce pra gente não precisar trabalhar, né? Mas tá tudo ok, graças a Deus Oi Iago, o João Paulo falou agora, trabalhar no seco já não é fácil Imagina trabalhar com arena dessa, totalmente molhada, encharcada, embarreada Eu sei que acaba patinando, a atenção é redobrada, como que funciona o trabalho de vocês com barro? Lembrando que Iago tem pena de 19 anos, hein? É, sempre mais difícil trabalhar no barro, assim Mas a determinação é a mesma, cuidado sempre vai ter E o que depender de nós, vai tá aí pra dar a nossa vida Vai pra cima, né? Vai pra cima sem medo mesmo, bravado Além do aquecimento, o que que é primordial pra um pião fazer uma boa montaria, Silvanique? Ah, ter um psicológico bom Sei que coisar, treinar bem Pra cima Muita concentração Muita concentração Estudar o animal que você vai, né? Estudar o animal Focar no animal Se Deus quiser, dá tudo certo É o gol do mundo em conta a mão Vai, Guri É o gol da Samara pra vencer Um lado por baixo Chupamos a ele Por favor